Música Nossa mente limitada e atrofiada pelo pecado e pelo humanismo, não pode entender qual é a dádiva do que eu estou anunciando a você. Um Deus sem precedente, um Deus sem adjetivos, capazes de ilustrá-lo, um Deus todo poderoso, um Deus formado de glória, se é que eu posso descrever o que é glória. Um Deus que é o único ser que pode ter o título de perfeito. Esse Deus, este ser que Moisés pediu para vê-lo e disse, se alguém me vê, morre. É impossível alguém me vê e seguir vivo. Aquele que habita na luz inacessível, inacessível, impossível de ter acesso, a qual nenhum homem viu, nem jamais pode ver. Aquele que a Bíblia diz, o céu é meu trono, a terra, estrado dos meus pés, esse cabelo, estrado é um objeto de madeira onde você descansa os pés. Então a terra é o estrado dos pés dele. A Bíblia, um Deus que a Bíblia diz em Isaías 40, que mede os céus a palmos. Então você pega o céu, o céu que você vê, do Oriente ao Ocidente, e do Universo, das Galáxias, dois palmos de Deus a medir o céu. Um Deus que conta todas as estrelas e conhece cada um pelo nome. Tem bilhões de estrelas em todo o Universo. Deus sabe quantas e qual o nome de cada. Um Deus que mede os montes e os outeiros em balança de oríveis. Você já viu a balança de oríveis? Ela é do tamanho de um copo. E ela mede alianças, anéis, pedacinhos de ouro. Deus coloca o Monte Everest, o pico das agulhas negras, em cima de uma balança dessa, para Ele. Esse Deus, esse Deus fantástico, autossuficiente, todo poderoso. Se você pergunta a idade de Deus, eu não posso responder, porque Ele é eterno. Ele sempre existiu, Ele existe e sempre vai existir. Ele é eterno e não tem tempo. O grau de poder de Deus, qual é a ação, o raio de poder que Deus tem. Imagina uma frase dessa para alguém, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Significa que não há absolutamente nada que Deus não é capaz de fazer. Ele tem todo o poder, você entende? Se Ele tivesse muito poder, já seria um Deus poderoso. Se Ele tivesse 90%, mas quando diz que tem todo o poder, seria que Deus pode fazer, realizar, qualquer coisa que você imagina e não imagina. Ele pode realizar até o inimaginável. Tenta entender com a sua limitação mental. O grau de poder dEle é de fazer até o inimaginável. Qualquer coisa Deus pode realizar, a qualquer momento, sob qualquer circunstância. Se você perguntar o grau de sabedoria de Deus, qual o nível, o raio, qual o volume de sabedoria de Deus, de ciência, de conhecimento, a Bíblia diz, onisciente. Toda a ciência. Conhece, imagina um ser que teria a resposta para qualquer pergunta, de qualquer nível, que teria o segredo da formação de qualquer coisa, Deus o possui. Qualquer, qualquer matéria, estudada pela humanidade, pelos maiores PHDs, Deus a domina como se não fosse nada. Tem toda a ciência. Eu estou dizendo de coisas até que transcende o que entendemos. Se você perguntar como se origina os buracos negros, qual é a matéria feita dos planetas, qual a energia que sustenta o sol, Deus te diria completamente como é. Ele tem todo o conhecimento, o que gera a vida, o que gera a morte, qual é a formação dos seres invisíveis, anjos. Deus tem esse conhecimento. Qualquer coisa, até o inimaginável. E esse Deus também é onipresente. Ele consegue, isso é uma das coisas, uns atributos mais fantásticos de Deus. Deus pode ouvir 5 milhões de homens orando ao mesmo tempo, em lugares distintos do globo terrestre. 100 mil em Franca, 50 mil em São Paulo, 1 milhão na China, 500 mil na Índia, 70 mil na África, enfim, Ele pode, porque Ele está em todo lugar. Então, Ele não só está aqui diante de todos, mas sabe o que cada um pensa simultaneamente. Reparou para pensar? 6 bilhões de pessoas na Terra. E Deus conhece o coração de cada uma, e vê as ações de cada uma. Como é que você vigia 6 bilhões de pessoas? Deus vigia. Deus vigia. Ele é onipresente. Então, só para você se situar, é desse ser que eu estou falando. Aliás, esse ser que eu estou falando, é Deus. Deus. Jeová. Criador e Pai. Criador e Pai.